Vem, 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 vem Rata, rata Bang, bang, bang Bang, 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 bang Eu fui almejada pelo teu André E o certeiro me fez me apaixonar Beijando louca de amor Foi como disparo no meu coração Foi como um bang bang de paixão Quando você me encerrou E vai me acalhar, se amou, quebrou, acertou o meu coração Bang, bang, o cumprindo me acertou E o que? Bang, bang, bang Bang, 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 bang Nada, nada Bang, bang, bang Bang, 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 bang Nada, nada O que? Pobre, quando nasco, um xinto assassino Sabe o que vai ser quando crescer desde menino Nada pra roubar, mas nada pra matar Papai, eu quero ser policial, por eu crescer Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Ah, 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 ah Vem, 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 me tire o solto em você